Então gente, seguindo aqui com essa cobertura desse evento Mulheres do Agro, encontramos por aqui Jair Topicá. Jair Topicá que é empresário na cidade, mas um cara que gosta da agricultura, também tem propriedade rural e sabe que a agricultura A agricultura é a máquina que toca o São Miguel do Caporé e o estado de Rondônia, é a agricultura. Jair, o que você acha sobre esse evento e qual a importância desse evento da valorização da mulher no campo? É verdade, Marcia, é um prazer a gente estar aqui prestigiando esse evento, até mesmo porque a agricultura, como você já falou, é o carro-chefe que impulsiona o crescimento do nosso município, isso é muito importante e evento como esse serve para quê? Para valorizar o trabalho e o papel que a mulher tem nesse processo. Nós temos várias mulheres da nossa cidade que têm contribuído muito, principalmente na cultura do café, um exemplo, a Roseli que está ali, estava conversando com ela agora, e outras mulheres também, cada uma dentro da sua realidade, dentro do processamento da sua cultura, e isso é muito importante, essa valorização, esses eventos que a EMATER, a Neide está de parabéns por estar fazendo esse evento e valorizando a mulher, que nós sempre falamos, né? Muitas das vezes o homem está ali na frente e tudo mais, ninguém vê que a mulher, muitas das vezes, é o papel mais importante dentro da família e dentro do próprio comércio, dentro da própria lavoura, então ela dá, além dela ir para a lavoura, ajudar na lavoura, ainda cuida das crianças, cuida da casa, tem todo aquele papel extra do trabalho, e a mulher tem feito muito isso, muito, tem contribuído muito e tem participado mais das culturas, né? Da produção em si mesmo, colocando a mão na massa, e São Miguel está de parabéns, a Neide, toda a equipe da EMATER está de parabéns, a equipe da agricultura por esse evento aqui, a gente fica muito feliz de participar e ver tanto de mulheres participando desse evento. Obrigado.